Olha só a qualidade e a eficiência desse produto que a Vedor traz pra você. É a mesa Tractor 18 posições. Com essa mesa de apoio, você pode trabalhar, estudar, desenhar, fazer uma refeição com muito conforto e praticidade e apoiar notebook com total segurança e ergometria. Ela é moderna, dobrável, possui estrutura de metal nos pés e tampo de plástico resistente. A mesa de 18 posições é desmontável e pode ser guardada e transportada para qualquer lugar, de forma simples e compacta, pois pesa apenas 2,5 kg. Ela é muito versátil e muito fácil de limpar, além da forma mais inteligente de ganhar espaço. Possui altura ajustável de 40 a 70 cm, o que possibilita o uso por crianças, jovens, adultos e idosos. Para suportar até 10 kg, essa mesa dobrável oferece 18 posições diferentes, para trazer mais facilidade e praticidade para a sua vida. Além da mesa, o kit acompanha o manual explicativo. Mesa Tractor 18 posições. Facilite o seu dia. Mesa Tractor 18 posições. Mesa Tractor 18 posições.